Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a produção de grãos deve ser de mais de 190 milhões de toneladas. Caiu a taxa de desemprego no ano passado. E ainda, Brasil convida policiais de países classificados na Copa 2014 para reforçar a segurança durante o Mundial de Futebol. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil